Galera, rapaziada, gente, eu acabei de fazer as minhas compras aqui de verduras e eu comprei, galera, uma melancia e agora eu vou fazer aqui, galera, nesse momento, um suco de melancia com limão e você que ficar comigo aqui até o final desse vídeo, você vai ficar sabendo aí desses 10 benefícios que tem em você tomar suco de melancia com limão Então, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Para você que não me conhece, eu sou o Carlos Lima Estou aqui para começar mais um vídeo para o canal Quero pedir para você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva Deixa aí o seu like e também, galera, o seu comentário porque eles são muito importantes para mim, galera Então, o primeiro passo, você vai aprender aqui como fazer esse suco de melancia com limão aqui comigo E sem enrolação, vamos direto ao ponto que está tudo preparado aqui, galera Eu já deixei tudo pronto Aqui, ó Como eu falei para vocês, eu acabei, eu comprei agora, agora mesmo, tá? Hoje é o dia que eu faço as minhas compras aqui, rapaziada, galera, de verduras aqui Ó, estão aqui as sacolas, ó Olha aqui, galera, ó E no meio veio uma melancia E eu vou fazer suco aqui, tá? Olha só aqui, ó Olha que maravilha, galera Então já está aqui, rapaziada, também o liquidificador aqui Está no jeito aqui, galera Deixa eu só puxar ele mais para cá Pronto E virar mais um pouco pronto para cá para a gente acompanhar aqui, né? A gente fazendo, né, galera? Então vamos aqui, galera Eu esqueci da tabuazinha de cortar, né, galera? Mas não tem nada não O primeiro passo, galera Que a gente vai precisar fazer aqui É cortar o limão, tá? Vamos abrir o limão ao meio Aqui, ó Ah, Carlos Tu vai colocar com casca e tudo, tá, galera? Não tem problema nenhum A única coisa que você vai precisar aqui fazer É isso aqui, ó Tá? É essa parte aqui que você vai precisar remover Isso aqui, ó Tá vendo isso aqui, galera, ó? Isso aqui que se você não tirar o teu suco fica amargando Tá? Então tira ele aqui, ó Aqui, ó Removi, tá? Já tirei ele aqui, ó Todos eles, tá? Ó, tem essa partezinha aqui E essa parte deixa o suco Se não tirar fica amargando Que é um suco totalmente natural, tá, galera? Natural mesmo A melancia, ó Você pode colocar aqui, ó, tá? A melancia, galera O certo é você deixar ela Tipo na geladeira Pra gelar Pra depois você fazer Mas eu não vou esperar isso Né? Eu tô fazendo aqui com ela Sem estar gelada O certo é você Fazer com ela geladinha Olha aqui, ó Olha só como essa melancia Tá muito top, galera Ó, chega Ela rachou, ó Quando ela racha desse jeito aqui, galera É porque ela tá madura demais Olha aqui, gente, ó Vermelhinha, galera Olha só Olha aqui, ó Então eu vou usar Quando eu vou fazer Sempre que eu faço Esse suco Eu gosto de usar só a parte do miolo Essa parte do meio aqui, tá, galera? Então agora você vai fazer isso aqui, ó Só essa parte do meio aqui Que é a parte mais doce da melancia, né? Como é um suco natural Você não vai precisar adicionar mais nada Entendeu, galera? Ó Como é fácil de fazer, galera Olha aqui, gente, ó Usei quase toda aqui Essa banda aqui, tá? E sempre usando, ó Só a parte do meio Que é a parte, como eu falei pra vocês É a parte mais doce Da melancia, galera Pronto, ó Feito isso Tá? Agora nós vamos só fazer isso aqui, ó Como é fácil Simples de fazer, tá? Não tem complicação nenhuma Fecha aqui Tá? E agora nós vamos colocar Pra bater Tá? Alguns minutinhos aqui Tá? Deixa eu só limpar aqui Deixa eu fechar direitinho Pronto, galera Agora nós vamos colocar pra bater, né? Alguns minutinhos até E aí O limão da barriga vai vir para o limão, tá? Deixa eu só coisar aqui, galera, que o limão está dando um trabalhozinho para bater. E como eu coloquei muita melancia também, tá? Então você vem e dá uma mexida com a colher aqui, ó. Ajuda, porque está pesado, entendeu? Ele ficou muito pesado, ó. Eu coloquei muita melancia também. Quase uma banda. Você mexeu com a colher aqui. São Paulo, não. Não, 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 não. Pronto, galera, aqui já está no jeito. Tem alguém, algumas pessoas que gostam de tomar ele sem coar, mas para mim não dá certo, tá, galera? Eu gosto de coar ele para tirar todas as sementezinhas, ó, que ficou. Então, eu estou usando uma peneirazinha, ó. Olha aí, galera, ó. Pronto, aqui, ó. Você removeu todas as sementes que tinham da melancia e também o do limão, galera. Então, agora você pode fazer voltar de novo, ó. Olha aqui, ó. Está o suco pronto, tá? Agora, eu vou passar para vocês aqui os benefícios que tem esse suco, tá, galera? O primeiro, galera, qual é o benefício? O primeiro dele é que ele aumenta a imunidade no nosso corpo, entendeu? Ele também, a segunda opção aí, ele ajuda a emagrecer, tá? Ele previne a retenção de líquido. Ele também hidrata, galera, o nosso organismo. Olha só para vocês verem aí como é um suco que, naturalzinho, ele tem um poder muito grande aí, muito eficaz, ó. Hidrata o organismo. Previne a formação de pedras nos rins. Olha aí só, galera. Esse suco, ele previne, né, a formação de pedras nos rins. Protege também a pele. Ajuda no controle da pressão arterial, tá? Ele ajuda. Ele é rico também aí em vitaminas e minerais, tá? E, galera, é um suco muito bom. Um suco saboroso, você vai gostar, tá? E outra coisa também, galera, ele ajuda até a fortalecer a visão, beleza? Então, rapaziada, esse foi o suco de hoje aqui que eu fiz, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeozinho rápido aí, mas é um vídeo que é muito massa demais. Está aqui, ó. Vocês viram aqui que é muito fácil de fazer, tá? Muito fácil de fazer esse suco. Não precisa adicionar mais nada, somente o limão, tá? Só o limão e a melancia. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero agradecer a você que ficou comigo aqui até o final desse vídeo, tá? Mais uma vez, eu quero pedir pra você que não saia sem você se inscrever. Deixar aquele likezão. E também o seu comentário que isso ajuda demais a fortalecer o canal. Um forte abraço pra todo o seu canal aí e a gente se vê no próximo vídeo, galera.